O gerocídio que a população negra está submetida. A coalizão negra está na rua. A grande peça de gelo doce, para amar o outro, para amar o outro. Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! A minha principal reivindicação é o impeachment do Bolsonaro. E que a gente possa ter vacina para todo mundo nesse momento, para a gente poder, pelo menos, sair do meio dessa confusão e desse genocídio que a gente está vivendo. Fundamental para a nossa construção, que é o globo... Simplesmente a gente não aguenta mais. Desde o início desse governo negacionista, ele vem colocando certas práticas que vão de encontro à ciência e matando mais de 500 mil brasileiros e brasileiras. A comunidade internacional sabe muito bem disso. As mobilizações não são só no Brasil, mas no mundo todo. Aqui, esse ato, pessoal, com uma gama muito importante de partidos. Vamos agora, pessoal, iniciar o bloco, que é um bloco muito importante. A comunidade internacional do Brasil vai trabalhar a privatização do governo, do governo, do governo...